Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Santos, sejam bem-vindos ao canal William Celulares. Hoje pessoal, eu vou apresentar uma ferramenta para você que trabalha com softwares em celulares, isso mesmo. É essa ferramenta aqui, Z3X Pro Box. Você sabe o que é essa ferramenta aqui? Isso é uma caixinha poderosa. Z3X Pro Box é um equipamento para quem quer fazer software avançado em celulares, isso mesmo. Se você trabalha com celulares, você pretende trabalhar com celulares e quer fazer a parte de software, eu indico que você adquira essa ferramenta aqui. Você sabe por quê? É uma ferramenta poderosíssima para você que quer fazer softwares em celulares. Neste vídeo eu vou apresentar algumas das funcionalidades dela para você, eu vou apresentar aqui no meu computador para você as funcionalidades dela, o que ela faz, o que ela não faz, mas antes eu vou mostrar ela para você, eu vou apresentar ela para você aqui também. Essa daqui é a parte frontal dela, ela é bem pequenininha, deixa eu mostrar aqui, ela cabe na palma da mão, Z3X Pro Box. A parte frontal dela é essa daqui, eu não sei se você está conseguindo focar. A gente tem aqui a porta de serviço de comunicação via cabo art, tem os LEDs indicativos dela aqui, que é o LED Power que indica que ela está ligada, o LED Card que indica que o cartãozinho dela está em funcionamento, o LED RX e TX que é o LED de comunicação e a porta USB, uma porta de comunicação USB. Nas laterais, vocês vão perceber que ela não tem nada, embaixo também só tem a etiqueta com a numeração de série da Box, Z3X Pro Box e a numeração de série, deixa eu ver se conseguiu focar, ele focou. E na parte traseira dela nós temos, deixa eu virar aqui que está de ponta cabeça, aí. Na parte traseira nós temos a porta de conexão de cabo USB, para você fazer a comunicação dela com o computador. É aqui que você conecta o cabo USB e conecta ela no computador. E tem aqui embaixo desse selo, aqui ó, está vendo? Aqui é um selo de garantia, tá? Ele tem um cartãozinho, um chip, é como se fosse um chip de celular, só que é o cartão responsável pelas ativações, tá? Eu aconselho que se vocês adquirem esse equipamento, se vocês comprarem esse equipamento, jamais mexam nesse selinho, pois esse selinho que é o selo de garantia. Se já rompeu, não tem problema. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem tirar o cartão, conectar de novo. Mas se ela tiver com selo em cima, significa que ela está com selo de garantia. Então não pode romper, senão você perde a garantia desse equipamento. Pessoal, eu comprei esse equipamento aqui através do site Banggood. Pelo site Banggood eu paguei um preço incrível, eu paguei bem mais barato que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, esse equipamento custa em torno de R$1.600 a R$1.800. Se vocês comprarem pela Banggood, o valor é bem mais em conta, é bem menos que isso, é bem menos da metade disso daí, tá? E eu entrei em contato com o pessoal da Banggood para ver o que eu conseguia, para me trazer para vocês que são inscritos aqui no meu canal, para vocês que assistem esses vídeos. Então eu entrei em contato com o pessoal da Banggood e eles deram um desconto incrível. Isso mesmo, eles estão me dando um desconto incrível para você que é inscrito aqui no meu canal, para você que acompanha o meu trabalho. Você que está assistindo esse vídeo, quer ganhar um desconto para adquirir esse equipamento? Aqui embaixo do vídeo, eu estou deixando um link, entra nesse link que está aqui embaixo do vídeo, tá? E adquire o equipamento por esse link que você vai ganhar um desconto incrível na Banggood, tá? Entra no meu link aqui que você vai ganhar um desconto incrível para comprar esse equipamento. Vou apresentar para vocês, equipamento é bem pequenininho, compacto. Para a gente poder usar ela no computador, ela vem o kitzinho de cabo, tá vendo? O cabo USB, que é o cabo que vai aqui, parece aqueles cabos de conexão de impressora, tá vendo aqui? É um cabinho que vai aqui e aponta o USB para você ligar ela no computador, para você fazer a comunicação dela com o computador, tá? Vem outros cabos também, vem o kit com cabos, vem o cabo ART, que é esse cabinho aqui, tá vendo? Que é uma ponteira, parece uma ponteira RJ45, daqueles cabos de rede, parece uma ponta daqueles cabos de rede e uma ponta V8, é normal, que é para celular comum, tá? Esse é o chamado cabo ART, que é conectado aqui, geralmente a gente conecta aqui para fazer alguns reparos, tá vendo? Essa entrada aqui, como se fosse uma entrada de rede, ó. Esse cabo aqui, ele é utilizado, muito utilizado para fazer alguns reparos através da sua box Z3X. Vem esse cabo aqui, tá? Que é um cabo de comunicação também, é um cabo para aqueles aparelhinhos mais antigos, ó, como vocês podem ver, ó. Ó, cabo para aqueles aparelhinhos mais antigos, tá? Ó, então uma ponta USB e uma ponta RJ45 de comunicação, tá? Não sei se isso daqui é RJ45, eu acredito, tá? É, vem outro cabo também, que é um cabo para Samsung, para, geralmente para Samsung Tab. Sabe aquele Samsung Tab, modelo antigo, que tinha essa, esse tipo de ponteira ainda, ó. Parece aquela ponteira de iPhone 4, mas não é, é do Samsung Tab. Eu não lembro bem qual Tab, eu acho, não sei se é o Tab 2, ou Tab 3, mas aqueles modelos antigos de conexão de Samsung Tab, tá? E a ponta USB que você conecta no computador e no celular, tá? Isso mesmo, muita dúvida que o pessoal tem, tá? Quando usa a box, como a Z3X, Octopus, entre outras, é... Ah, mas eu vou conectar o celular na porta USB da box? Não, você vai conectar o celular na porta USB do computador. A box vai conectar no computador e você conecta o celular no computador, tá? A não ser quando você faz JTAG ou MMC, que você conecta, faz a conexão pela box no equipamento através de Jump, tá? É outro processo. Então vamos ligar a box aqui, vou mostrar algumas funcionalidades dela para você ir lá no computador, ó. Conectar a porta dela aqui, vou mostrar para vocês, ó. Conectei, ó, vou ligar o cabo USB no computador para vocês poderem observar. E ela dá o LED indicativo aqui vermelho, que indica que ela está ligada, tá? O LED Power. E o LEDzinho Card, que é um LED verde, que indica que ela leu o cartãozinho dela, que é o chipzinho que tem com as ativações aqui, tá? Agora nós vamos lá no computador, ó, tá vendo que ela desligou? Porque ela só acende esses LEDs quando está em funcionamento. Nós vamos lá para o computador agora, eu vou mostrar para vocês algumas das funcionalidades, apresentar as funcionalidades desse equipamento para que você conheça e para que você saiba o que tanto que esse equipamento poderoso faz. Vamos lá! Aqui no computador, pessoal, eu vou abrir o Samsung Top Pro, tá? Que é uma das ferramentas que você utiliza com ela, que é esse daqui, ó, Samsung Top Pro. É lógico, você tem que fazer a instalação dela, tudo certinho, depois de feita a instalação e você vai utilizá-la, tá? Ó, vamos abrir o Samsung Top Pro, lembrando que para abrir ela tem que estar conectada, tá? Vou clicar em sim aqui. Aguarda um pouquinho, geralmente ele leva uns 30 segundos para inicializar o programa da box. Toda a box, ela é assim mesmo, tá? Todo equipamento de box, ele demora um pouquinho quando você vai fazer a inicialização do software, então é comum. Ó, já está inicializando o Samsung Tool, que é o software que a gente utiliza para fazer reparos em aparelhos da Samsung. Você tem outros softwares também que você faz a utilização com a box, que é o da LG e assim por diante. É o China Editor, MediaTek, Smart Tool. Então tem vários softwares que você utiliza com a Z3X. Quando você abre o software da Samsung, por exemplo, que é o software que a gente utiliza para fazer reparo em aparelhos da Samsung, utilizando a Z3X, você dá de cara logo com essa aba aqui, ó, aba Model. O que é essa aba aqui? É onde você vai selecionar o aparelho que você vai realizar reparos. Isso mesmo, ó, como vocês podem observar, ó, é uma lista enorme de aparelhos. Lembrando que esse daqui, ó, Samsung Tool Pro, é para fazer reparos da Samsung. Se você for fazer reparos em aparelhos da LG, por exemplo, você vai abrir o software da LG. Eu vou abrir o da Samsung para demonstrar para vocês, ó, a infinidade de aparelhos que ela faz reparos, tá? Então você tem aqui, se você quiser, você pode digitar aqui também, não tem problema, tá? O aparelho que você deseja, ó, GT, traço, vamos digitar aqui, peraí, SM, SM, traço, G610, por exemplo. Vamos ver. Ó lá, G610, já apareceu G610? G610M. Ó, cliquei aqui, ó, se eu der um duplo clique, ele abre, ou se eu clicar aqui em Select também, ó, ele abre, ó. Aqui, ó, antes de clicar aqui, ó, tá vendo que ele tem algumas informações, ó, ele dá todas as orientações aqui, como que você vai fazer os serviços, serviço de backup, o serviço de unlock, que é o serviço de desbloqueio, serviço de reparo, que é o serviço de reparo de e-mail, por exemplo, e assim por diante, tá? Vamos selecionar o G610M como exemplo aqui para vocês, ó. Selecionei, ó, ele já muda aqui para a aba Flash. Aqui, ó, para a aba Flash é onde você vai usar para fazer a instalação de ROM, leitura do arquivo PIT do aparelho, isso mesmo, tá? Você pode pegar um aparelho, por exemplo, que esteja funcionando corretamente, copiar o arquivo PIT para poder instalar em outro, você pode fazer a instalação de ROM através disso daqui, tá? Backup, você tem a aba Backup aqui em cima, ó, lembrando que tem todas as instruções, ó, tá vendo? Estão em inglês, mas você pode jogar no Google Tradutor. Aqui em Backup você consegue copiar a NV RAM, NV Data, tá? Que é onde fica a área de e-mail, a área de arquivos de segurança, você pode reescrever essa área de segurança, tá? Você pode ler a área EFS, você pode reescrever a área de EFS, que é o Write EFS. Aqui em cima você tem a aba Unlock, que é a aba que você pode, o pessoal usa muito hoje, que é a aba que você pode fazer desbloqueio de conta Google, isso mesmo, ó, Reset FRP. Você vai clicar aqui e através dessa opção você vai fazer o desbloqueio de conta Google, Reset FRP de forma rápida e tranquila, tá? Em menos de dois minutos você consegue remover a conta Google do aparelho que você selecionou, clicando aqui na aba Reset FRP. Tem a aba Desbloqueio, pra você desbloquear, por exemplo, de operadora, deixar ele livre de operadora. Leitura dos códigos de segurança, leitura das informações, leitura das informações do aparelho. Tem a aba Reparo, tá? Que é a aba Repair, tá vendo? Que é onde você consegue fazer a reparação de e-mail, essa área aqui é muito importante, pessoal. Reparação de e-mail, tá? Não é alteração de e-mail, tá? Lembrando que a alteração de e-mail é crime e vocês devem tomar cuidado com isso. Reparar e-mail significa você recuperar o aparelho, restaurar o aparelho, tá? De repente o aparelho tá com e-mail nul, e-mail zerado, e-mail com falha. Você usa esse campo aqui, ó, pra você determinar qual é o novo e-mail que você vai colocar no aparelho, tá? Você tem leitura de informações do aparelho, e assim por diante, ó. A aba Download, que é onde você consegue baixar arquivos pra realização de serviços, ó. Como, por exemplo, Combination, Firmers, entre outros, tá? Então, pessoal, a Z3X é bem completa. Eu não vou me alongar muito pra esse vídeo não ficar muito longo. Senão fica muito comprido o vídeo, fica muito chato. A Z3X é um equipamento bem completo pra você que quer fazer software avançado em celulares, tá? Isso mesmo, você consegue fazer reparação de e-mail, você consegue fazer desbloqueio de conta Google, leitura da área de segurança, recuperação da área de segurança, backup da área de segurança. O que significa esse backup da área de segurança? De repente você tem um Samsung J7 Prime que tá com problema na área de segurança, na área N1 RAM, e você não consegue recuperar. Você pega um outro aparelho, faz o backup e consegue transferir e restaurar no aparelho que você está recuperando. Isso mesmo, então é muito interessante, tá? Você pode criar o seu próprio banco de dados ali, de serviços, de softwares que você pode reparar. Então é muito legal, facilita um desbloqueio de conta Google, você consegue fazer com elas, dependendo do aparelho, em menos de dois minutos, então é muito rápido. Vale muito a pena ter um equipamento desse na bancada. Você não consegue realizar alguns serviços se você não tiver um equipamento desse, tá? Então, eu aconselho que vocês entrem, dêem uma olhada, vale a pena. Eu indico pra vocês, como vocês sabem, eu trabalho com software há muito tempo e eu sei os equipamentos que compensam ter na bancada e a Z3X Box é um equipamento que vale a pena. Eu vou deixar o link pra vocês, como eu falei. Eu consegui um desconto na Banggood pra vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo. Entra lá, dá uma olhada, adquire pelo link que eu tô deixando aqui, que vale o desconto. Vocês vão ver, vocês podem comparar com os valores aqui do Brasil, que no Brasil é muito caro. Pela Banggood é um preço bem legal, é um preço bem mais em conta, tá bom? Pessoal, fica essa dica pra vocês. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, quer acompanhar os meus vídeos, faz inscrição no canal clicando no botãozinho vermelho. Não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações também. Ah, e dá aquele joinha esperto, deixa o seu like pra ajudar esse canal. Isso é muito importante pro canal, ajuda o nosso canal a crescer e pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Tá bom? Fica essa dica pra vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu tô respondendo ali o tempo todo pra vocês. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.